Eu sempre me pergunto, onde está o nosso povo? A população negra representa mais da metade da população brasileira. Mas mesmo assim, eu não vejo a nossa gente nos espaços de poder desse país. Não vejo o nosso povo nos meios de comunicação, como ele merece. Eu não vejo a nossa gente administrando instituições públicas, empresas privadas. Veja só, a Assembleia Legislativa de São Paulo é a casa do povo. Tem mais de 180 anos e sou apenas a segunda mulher negra a ter mandato em quase dois séculos daquela casa. A primeira parlamentar negra foi doutora Teodosina Ribeiro. Aliás, em sua homenagem, criamos a medalha que leva seu nome. Nosso gabinete na Assembleia também tem um nome. Que longo da diversidade. Eu uso a tribuna para defender o nosso povo, nossa gente, e colocar nossas questões em pauta. Racismo, intolerância religiosa, violência contra a mulher, homofobia, defesa dos trabalhadores em geral, cotas nas universidades e a violência contra a juventude negra. Assim, eu defendo gente, defendo pessoas. Precisamos ter nos espaços de poder gente nossa comprometida com o nosso povo e com as nossas causas.